Do item mais tanque atualmente, cara. Opa, Rian, brigadão por seguir, mano. Salve, Dante. Quer ficar com Darius, mano? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade? Vane, você tem dificuldade pra Vane, mano. Vane é o seguinte, é mais fazer uma manopla, cara. Normalmente você vai startar de fago. Depois de fago você faz bota vermelha, depois de bota vermelha você faz corta cura. Tem uns fundamentos básicos pra você caltenar uma Vane. Ô, Rian, qual é a sua dificuldade? Não, mano. MR eu só preciso de um item, pai. Ó, vou ensinar pra vocês uma coisa. MR a gente só precisa de um único item. Que a galera vacila muito nisso. O único item de MR que o Darius precisa é força da natureza. Forte contra Darius, Vane, mano. Vane é roubada pra caralho. Ah, ele é lento pra andar. O Darius é muito lento. Mas o seguinte... Vane, qual que é o personagem... Eu acho que, em teoria, o personagem mais forte que tem pra você usar contra o Darius, mano... Ele vai vir de barrigão. É o Jace. Jace, mano. É o personagem mais forte que tem contra o Darius. De todo o Red Rift, o único que vai botar o Darius... Pra ter pressão, pra levar pressão... É o Jace. Ele é Ranger, ele bate de longe, bate de perto, consegue te afastar, consegue dar slow... E consegue ter Move Speed pra correr de você. Não, mano. A Vane não ganha do Jace, não. O Jace, ele é mais completo pra enfrentar o Darius, cara. A diferença da Vane é que ela fica invisível e rola pro lado. Vou limpar logo a Wave aqui com a cara da base. Então, a Vane é forte, mano. Mas não ganha do Jace, não. O Jace, ele é mil vezes mais forte que a Vane contra o Darius. É muito mais forte, pô. Você vai pinar muito mais. Por quê? Porque você não vai conseguir jogar direito, pô. Ó, a runazinha aqui que a gente tá usando. A gente tá chegando agora. Vai vir de novo. Só pra lembrar, Darius, Full Tank, não é pra Air The Game. Ganha não, mano. Ô, João, eu tenho mais de 3 mil partidas de Darius na minha vida, cara. É o personagem que eu posso dizer pra você que eu mais joguei de qualquer jogo. Não tenho coisa, não. Eu tô diamante e um indo pro mestre. E, cara, eu já peguei top 6 de Darius, mano. O mais encapetado, se o cara souber usar, vai ser o Jace, mano. Porque ele é feito pra isso. Todas as skills dele que alteram o Darius, mano. Joga pra longe, slow, blá, blá, blá. Você não clica, pô. Não clica se o Jace souber jogar. Ainda mais se ele for de ímpeto. Vai ser jogo de slow. Ímpeto. Oxe, tá me ignorando aqui. Por que, cachorro? Me ignorou. Deve que audácia, mano. Então, cara, você não tá entendendo. A Vayne, ela é forte. Aqui é gank, hein. Isso entra na moita e é counter gank. Ai, se pega, mano. Foi chuva de flecha aqui, hein. Se pega, eu saia vivo. A Vayne, ela é forte contra o Darius, mano. Não tô dizendo que ela não é forte. Porém, o mais forte contra ele ainda vai ser o Vayne. De esse ele é pressão do nível 1 até você não aguenta mais, pô. Ó, o cara pegou 1 kill. Ele já tem menos farm que eu. Até você fazer curar, rapaz. Você já morreu várias. Não sou assim, não, mano. Na teoria, é tranquilo. A prática tende a ser complicada. Não vai correr, pô. Ele não vai lutar. Eu só quero destacar a minha passiva. Mais nada. Time trolando no mid. Não queria ter que partir pra esse aqui, não. Mas vou ter que acelerar o item. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Vou pegar o fago, mano. Senão vou ficar tomando o gank. Não, mano. Ele é irritante, cara. Difícil, não. Vai raiva, porque o cara só dá uma barrigada, sai. Barrigada, sai, tá ligado? Daquela gameplay. Que você sabe que vai ser dor de cabeça por causa disso. É, jungle. Tem nem como defender, mano. Tu deu um recautrante. Tortão. E deu dois objetivos pros caras. Como, porra? Chate. Vem, seus merda. Fiz o que dava. Fiz o que dava, mano. Botinha. DMR. Olha os caras chorando. Esse cara é muito merda, mano. Estar calidários, mano, é aprender o reset da primeira skill. Se você aprender a resetar com a primeira skill, mano, seu jogo fica muito fácil, tá ligado? Muito, muito fácil. Com a primeira não, com a segunda. Na hora que você for dar o ataque básico, você usa a segunda. Aí nisso já vai dando um ataque mais rápido. Tá ligado? É basicamente isso, o reset, mano. Três caras na minha rota. É, rapaz. Será que vai ser GG Team? Só pra acabar minhas cinco vitórias seguidas. Olha isso, mano. Olha isso, mano. E aí, moleque. E aí, moleque. Mano, eu já joguei há um tempo, cara. Bem no comecinho do jogo eu jogava competitivo. Bem no começo. Bora. Aqui é o tanque que você mata. Não quer o que eu quero. Não quer o que eu quero, pai. Dá pra ganhar, hein? Os caras é Diff. Dá pra ganhar. Só consegui me atrasar porque vieram 30. Melhoria de bota, defesa, fazer coraça e eu já brinco. Vocês são Diff. Vim 300 é fácil de me matar. Sai daqui, Ari. Você quer o que aqui? Vou dar base. Quero farmar. Quer competir farm? Tô aqui pra isso, não. Diana é chata, mano. Então, mano, o Rito cagou, pô. Foi muita burrice. Ela, literalmente, queria passiva. Cadê o dano, pai? Cadê o dano, pôrra? Eu tanco todo mundo, caralho. Tô full life, hein? Yes. Tá por aqui, ó. Flechou, foi? Vai ganhar a Diana. A Diana me quebrou agora. Fiquei assistindo dela. Deixa eu puxar aqui a wave. Calma aí, chata. Deu já. Aí é Baron. Baron, 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 Baron. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, todo mundo morto. Vocês são doidos? Aí o Kayn jogou o que sabe, que esse smite precoce dele é ele game, hein? Pra que caralho o Kayn gastou o smite, mano? Pra que, mano? Vamos de solding. Não, eu ia fazer solding agora, mas eu vou ter que fazer. Eu não vou fazer de a titânica. Devido a matchup. Catarina é roubada, mano. Ô, louco, se eu ganhasse que o time troca eu ganho o Pix. Então, bora. Quanto fica de vida? Quatro e meio. Tem um quatro e meio, mano. Aqui, ó. Play aqui, ó. Tá jogando pra Diana. Sai, Kayn tá jogando pra Diana. Sai. Caralho! Mano, ulti, 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 tá todo mundo sem ulti, pô. Kit é roubada, mano. Tá porra, mano, ó. Falta resistência mágica só. Foi isso que me quebrou no CTF. Meu Deus do céu, eu pareci criança apanhando de mãe. Caralho, mano. Nem cliquei direito, pô. Kate, ela é muito boa, mano. Mas... O foda é que o Instum mata ela. Mas tem que ser assim, pô. Porque, tipo, ela é um dos assassinos mais fortes do jogo, tá ligado? Porque ela tem uma mecânica diferente das outras. A mecânica da Kate é uma mecânica rápida do cara chegar, pular pro lado, pular pro outro. E, mano, se for tranquilo, vai ferrar o jogo, mano. Tem que ter algo que pareça as capetas, pô. Se vem a Diana, vem alguém. A regra é clara, eu vou dar base. Não vai... Ó, tá vendo? Não vai vir só a Diana, mano. Nunca vai vir só a Diana. Eu tô parando os cinco do cara sozinho. Do time deles. Vai vir só a Diana pra cima de mim? Não vai, pô. É lógica básica. Fechar 5k de vida. Não, mano. Nunca cheguei a cair. Se eu cair, eu não lembro. Não lembro ter enfrentado o pânico, não. Gente boa. Já cheguei a gravar vídeo com pânico pro canal aqui. A gente tem um tutorial, nós dois. Bem daurinho. Cara, gente boa. Meu Deus, Abel. É só um charme, pô. Sai daí, sai daí. Sai daí. Claro, mano. Fala aí. Pega isso aqui que eu tento fazer aqui. Mano. A... A Kate agora é pura e doce mecânica, pai. É mecânica pra jogar de Kate. Não é mais só mexer um dedinho e acabou, pô. Vai pular? 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 Vocês não tanco que eu tanco, não. É salve, é salve. É salve. Mano, mas os assassinos Eles precisam de algo pra ser alterado, mano Vocês tem que entender uma coisa Não é porque o personagem é assassino Que ele tem que ser imortal, caralho Vocês também querem que os assassinos não tomem dano nenhum, porra Quantos caras de vida? 5 Não morro nem fodendo E o Chozo? É tudo isso mesmo? Mano, ele joga, cara Já caí umas contra ele, perdi, ganhei Aqui é split, pai Antes, diga pra vocês aí que querem subir de elo, chat Vocês estão com o objetivo? Às vezes é uma wave sua que vai ganhar o jogo Uma wave, literalmente isso Ó, o bondades é isso Vem cá Fiz o que dá, matei 3 Matei 3, pô, é nosso Acabou os 2, na verdade, acabou Ô, Toquito Pode fazer o Pix, hein O Pix, hein, tá aí? Um comentário fixado Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Vou ter que fazer play, hein Só me resta isso agora Morreu É fazer play, pô Iniciar a estratégia agora Botar pressão no mapa Senão eu vou perder essa porra Ô, Toquito Olha o comentário fixado O Pix tá aí, tá? Tá só um estapa nessa torre, gente Tá só um estapa? Tá só um estapa, gente Tá só um estapa, gente Tá só um estapa, gente Tá só uh, gente Pô, Moe, é nosso Apenas tu percebo É sapa um estapa, gente Tá só um estapa, gente Ela não segura não, hein? Ela não segura não, hein? Ela não segura não, hein? Tá porra, maluco? É teste de par cardíaco. Vai, Alri. Vai, Alri. Vai, Alri. Cê da base. Cê da base, caralho. Eu vou levar essa torre. Eu preciso dessa pressão. Preciso de flash pra fazer a play que eu quero. Vai ser uma play criacuda. Eu vou entrar embaixo da torre deles, vou dar um ataque básico e saio correndo. Vem em mim, moceguinho. Vem. Bora, 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 bora. Estartou, foi, eu tô. Eles estão espalhados. Bora, ganhamos. Pronto. Vá, Morg, vá. Vá. Vá, Morg. Vá. Não tenho nem tempo pra pautar. É, pai, deu ruim, hein? A partida mais difícil da temporada foi essa. Essa foi a partida mais difícil da temporada, maluco. Tá porra, mano. Tá porra, mano. Tá porra, mano. Tá porra, mano. Obrigado.